A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. A parábola que Jesus contou do joio e do trigo tem um sentido mais amplo do que aparentemente nós possamos imaginar. Não se trata apenas de uma semente má que é lançada, mas se trata de pensar em pessoas que, no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus gestos, se tornam elas mesmas como um joio no meio do trigo. E o trigo que é semeado são aquelas pessoas que servem ao reino de Deus. Nós podemos ser uma coisa ou outra. Está em nossas mãos, no mistério profundo, exigente da nossa liberdade, a capacidade de ser no mundo uma presença do bem ou do mal. O Senhor quer trabalhar conosco, o Senhor quer abrir o nosso coração para que nós nos tornemos cada vez mais capazes de plantar o bem onde quer que estejamos. É uma graça que precisamos pedir ao Senhor e que é necessário estar dispostos para nunca, de forma alguma, semear o mal no coração de quem quer que seja e não fazermos os outros pecarem. É palavra de vida eterna.